A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval. Da meia-noite de sexta até a zero hora desta quarta-feira, foram registrados 28 acidentes nas estradas do Rio Grande do Norte. Para inspecionar as rodovias do Estado, 40% do efetivo da Polícia Rodoviária trabalhou nas estradas federais. Cinco pessoas morreram no período do Carnaval nas estradas potiguares. E como destaque negativo, além das cinco mortes que aconteceram na região oeste do Estado, a Polícia Rodoviária Federal usou mais de 3 mil vezes o bafômetro, onde 68 pessoas foram autuadas e 12 foram presas. Em todas as regiões onde estão as rodovias federais aqui do Estado, tivemos equipe extra, tivemos pessoal trabalhando, reforçando o policiamento. Agora é bom destacar que o acidente de trânsito é muito aleatório. De repente, nós tivemos vários acidentes aqui na região metropolitana, mas não teve maior gravidade. No entanto, você vai encontrar em quatro acidentes, foram registrados cinco mortes. Você vai ter 20 acidentes, não teve nenhuma morte. Em quatro tivemos cinco mortes. É peculiar de acidente de trânsito. Agora, o que não faltou foi a presença da Polícia Rodoviária Federal. O planejamento sempre com muita ênfase, até porque a Operação Carnaval é uma operação da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária também divulgou que cinco veículos roubados foram recuperados e 58 carteiras de habilitação foram apreendidas. Nos 28 acidentes, 28 pessoas ficaram feridas. Mais de 5 mil veículos e 3 mil pessoas foram fiscalizadas e ocorreram quase 1.500 autuações por radares instalados nas estradas. Além disso, 33 pessoas foram presas e mais de 2.600 autuados por infrações diversas, como ultrapassar o limite de velocidade e a não utilização do cinto de segurança. O inspetor acredita que, apesar das chuvas, a imprudência ainda é o principal fator dos acidentes das rodovias. Nós temos ainda um condutor muito mal educado. Felizmente, ele tem prazer em descumprir as normas de trânsito ou muitas vezes até por ignorância, por falta de conhecimento. Mas a grande maioria é por desrespeito. O excesso de velocidade, que é uma das principais causas dos acidentes graves, é uma constante. Pelo esforço legal que se aumentou o rigor, especialmente na fiscalização das ultrapassagens proibidas, do uso de bebida alcoólica, as multas hoje são bem pesadas, as sanções são duras. E isso tem feito com que o condutor mude de forma forçada a sua postura. Mesmo com esses dados negativos do carnaval, mas se nós compararmos 2016 com 2015, ou até mesmo o primeiro ano de 2017 com 2016, nós temos uma redução significativa no número de mortes e de acidentes graves aqui no Rio Grande do Norte, como também no Brasil. Valeu!